Siga lá, vamos então para a pique revista, caras, jet set, maria, tudo. Bora lá, 1 de 4, queremos 89s, ou mais. Ia zero, meu. Mas temos aqui, olha, um Gordon e o Timber. Gordon ou Timber? Eu iria para o Gordon. É igual? Vamos de Gordon, hein? 1 de 4, jogadores, ano em revista. Bora lá, maltinha, que sai alguma coisa boa. Anda, ia, ia, anda. Mbappé, Ramos, mané. Ai, foi muito mal. Foi muito mal. 88 máximo, tem o Haller. Eu ia para o Haller. Eu fiz o Haller nas duas contas. Porque o Haller teve um cancro testicular. Recuperou-se, voltou, está no ativo. E ele tem 99 de físico nesta carta, é interessante. Ele tem 1,90m. O cabeceamento e o salto estão quase tudo no máximo. É uma carta engraçada. Opa, mas isto foi mal, foi muito mal. Haller para representar. Siga! Vamos lá, mais uma pique revista. Vamos lá, malta. Queremos um 89 mais. Vamos ver se desta vez temos mais short. Ui, Diaby! Ok, ele não era caro. Não era caro, o Diaby, mas... É uma boa carta para sair aqui. Ainda mais que eles estão vivos ainda na Liga Europa, certo? O Diaby está vivo ainda, o Leverkusen. Ainda está bom. Pá, é sem dúvida aqui o Diaby. Nós temos aqui o 7x com foot 23 moedas para vocês comprarem da forma mais confortável possível. Aqui em cima vocês escolhem a vossa plataforma e à direita a forma como querem que as moedas sejam entregues. Aqui à esquerda vocês veem o montante de moedas que desejam e à direita clicam em comprar. E no código de desconto já sabem, é DE como sempre foi, clicam em uso para dar 5% de desconto. Embaixo vão escolher a vossa forma de pagamento e aqui em pagamento seguro terminam a vossa compra e as vossas moedas serão entregues. O link está na descrição, código DE, não se esqueçam e o 7x aqui para vocês. Mais uma. Seja bom, pelo amor de Deus, meu. Anda aí, aí, quando quiseres. Seja agora. Gordon é bom. O Gordon é bom. E este Henrique também não é mau. Este Henrique não é mau. Porque ele tem bom drible, tem um passo aceitável. E ele com uma shadow ou com uma âncora fica bem interessante. Gordon. Vamos de Gordon. Future Stars. Ana em revista. Maria. Caras. Jet Set. É a revista que vocês quiserem. É Man's Eld. É FHM. Playboy. É tudo. Tudo junto. Olha. Um Ozzy Man. Ele não era muito caro, mas... É uma carta até interessante. Tem aqui um dipol, mas eu não sou muito fã desta carta. Portanto. Certo? Vamos dipol. Bora. Um de quatro. Os jogadores andem em revista na minha conta secundária, malta. Isto pode sair literalmente qualquer SBC de dezembro, janeiro e fevereiro. Pode ser Mbappé 92, por exemplo. E muito mais. Ramos. Bora lá. Primeira revista. Esta é uma pique-fadiga. É pique-fadigada. Fadigada. Tem o Mictarian aqui. Acho que será a melhor carta à partida, tanto por overall como por jogabilidade. Ele tem cinco do Ikefoot. O Alcott. Não. Isto é sem dúvida, malta. Sem dúvida, o Mictarian. Disse que ia sair nesta, não é? Mictarian. Temos aqui uma pique em revista. Vamos abrir aqui uma revistinha. Uma revistinha. Berardihan, Alcott e Paie. Paie era W, se calhar. Só que como ele já o tem, é difícil. Fala, homem. Pelo amor de Deus. Escolhe o meu. Isto não vai entrar na tua equipa. Querias o Alcott? Vais do Alcott. Pronto, há fogo, mano. Para lá. Temos aqui uma pique em revista. Bora, bora. Pum. Anda. Um bom. Gulashi, Berardi, Otamendi e Timber. Ai, é bem. Sei lá, mano. O Timber ainda é mais ou menos decente, mas o problema é os links. Gulashi é para esquecer. Otamendi, se faz benfiquista. É pá. Berardi tem skills. É para mim é o único jogador jogável aqui. O Berardi. Este também é 88. Se for para mandar as em SBC, vai Timber então. Bum. Olha a revista. É da Caras. Olha a revista. É da Maria. Bum. Olha o gajo da revista Maria. Desviou não sei quantos milhões para o Brasil. Mictarian, Oxford, Osil e Origate. Corner taken quickly, Origate. É Mictarian aqui, malta. Não tem muito aqui a dizer. É 5 do Wigfoot. Com status interessantes. Mictarian. Ok? Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Ok, já lá vamos, Gui. Bem, maltinha. 1 de 4 os jogadores do ano em revista. O SBC, que ainda não deu cartas muito incríveis. Mictarian, Zilocatel. Isto foi a única coisa que vimos decente até agora. Vamos lá ver se esta é melhor. Ramos, Zembapé 92. Van de Beek. Berardi tem saído muito. Rodrigo é um lixo. Tavernier. Não. Berardi é o que tem saído mais aqui, malta. E acho que é mesmo o Berardi que vamos ter que escolher aqui. Tem 5 de skills. É o mais jogável aqui, aparentemente. Esse Tavernier. Pequem muitos status ali. A defesa 80. É um bocado fraco. Não sei, malta. Vocês iam para o Berardi ou Tavernier? Não diz nada. Vou para o Berardi. Ok. Pique 1 de 4 jogadores. Ano em revista. De SBCs. Dezembro. Janeiro. Bail era bom. Bail. Mas também ele era barato. Bail. Opa. Eu iria para o Bail só pelo fodder. Ok. Só pelo fodder. Ou então Timber. Se não quiseres o fodder. Por exemplo. Ou queriam o Timber. Ele quer o Bail então aqui para poder mandar em SBC. Muito obrigado aí, Triplo. Tamo junto. Faz uma Pique Revista Maria. Cara, Jet Set. Anda. Anda. Bique TRE com o Nel Silas. Aí é bem. Aí é bem. TRE é o melhor aqui. 88 do overall. Jogabilidade é o Silas. Tem skills, eu acho. Tem skills o Silas, mas é um 85. O que é que escolhemos aqui, malta? Silas ou TRE? É o Silas. Ok. Pronto. Dezembro, janeiro e fevereiro. SBCs podem ser aqui um de quatro jogadores. Berardi está lá, não? Não está. Rashford. Ozyman. Wanderson. Ok. Este Wanderson. Não. É ozyman ou o Rashford, ok? Rashford ou ozyman. Mas vamos para o Rashford, maltinha. Este Rashford, então, é uma carta que até vale umas boas coins, ok? Siga. Bora. 13 player picks. Ih, a revista. Opa. Olha a revista. É da Caras. Olha a revista. É da Maria. Olha o gajo da revista Maria. Desviou não sei quantos milhões para o Brasil. Mictarian Oxford. Ozyman. Orygay. Corner taken quickly, orygay. É Mictarian aqui, malta. Não tem muito aqui a dizer. É 5 do Wigfoot. Com status interessantes. Mictarian. Ok. Bora. Bem, bora lá. Maltinha, revista. Cara, Jet Set. Maria. Segredos. Pá, o que for, meu. Qualquer revista daquelas de bolso das fofocas, meu. Um de quatro jogadores, meu. Venha o Mbappé, meu. Quer ver um Mbappé? Quer ver um Ramos, pá? Anda. Ah. Temos aqui um showdown duel, mas... Que é uma carta mais ou menos interessante, ok? Não é mau. É um 4-4. Alto. Média-média do Nápoles. Macedónia do Norte. Este Jutgla. Horrível. Este Odegarde. Não era muito caro. O Borré. Mé. Não gosto. É Elmas ou Odegarde. Odegarde, bom fodder. Ok. Combinado. Um de quatro jogadores de ano em revista. Vamos lá. Mais um party bag destes. O baralho está ao contrário, mano. Nossa. Foi horrível. Ai, meu Deus. Não. Calma. Opa. Cinco do Ikefoot. Podia ter sido de skills. Este gajo é bom. É o melhor. Não é assim tão mau. Que isto é uma boa carta. Malta, isto é uma grande carta, meu. Este gajo era caro, meu. Este gajo era muito caro. Estou agora a lembrar. Mano, 1 metro e 92. O gajo tem 90 de físico. Com muito bom salto e cabeceamento. Muito bom remate. Precisa de um motor ali para o drible. De resto, a carta é incrível, meu. Ui, G. Agora, maltinha. Temos então aqui um party bag de SBCs. Dezembro, janeiro e fevereiro. Todos os SBCs que saíram estão disponíveis nesta PIC. Vamos ver o que é que sacamos. É que revista. Smalling não é mau. Opa. Smalling não é mau. É o melhor daqui, sem dúvida. Sem dúvida. Não é big, 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 big W. Mas é uma W, na minha opinião. Vamos de Smalling. GG. Bang, bang. Tchau, tchau. Tchau, tchau.